Mais um dia fazendo videozinho sobre alguém, né, fazendo piadinha sobre alguém pra depois eu vir aqui escutar Nossa, você é o invejoso mesmo, né? Fazer o que? Sou invejoso sim, tá bom? Tenho inveja do Haluka sim, queria eu ser gostosinho daquele jeito Mas hoje eu vou contar pra vocês essa história que tá acontecendo entre o Haluka e o Jael Uma história que parecia que ia ser um conto erótico, mas acabou sendo um Death Note Um plot twist e muitas mentiras, ok? Essa é uma treta de verdade Mas enfim, vem comigo, vem, vou te explicar tudo Mais uma vez eu tô aqui, né, mais uma vez eu tava no TikTok Viu uma treta, fui ver a treta e agora eu tô aqui, né, contando pra você, pra você não perder o seu tempo com isso Também pra eu ganhar o seu like também, né, porque eu também não sou trouxa, não é mesmo? Enfim, vamos apresentar os personagens dessa história Essa bela historinha que eu vou contar pra você, né, essa fanfic aqui, né, quase um conto erótico A gente tem o Haluka, né, que é bem conhecido na internet por postar dancinha e tal Inclusive eu entrei no TikTok dele, né, pra ver as coisas que ele tava fazendo E eu vi que ele me segue no TikTok, né, olha isso A gente já vê que não é uma pessoa com a cabeça assim muito no lugar pra me seguir, né, não por nada Pra me seguir, certeza que ele é xenofóbico, entendeu? O Haluka também, recorrentemente, tá envolvendo em casos aí, em treta sobre a sexualidade dele Que ele é um moleque, né, ele se identifica com moleque Mas ele aparenta ser uma menina, e daí as pessoas enchem o saco sobre isso Eu não sei, ok? Não sei por que as pessoas são assim Olha, hoje eu tô com o tempo livre, acho que eu vou incomodar no TikTok Mas por quê? Porque eu não gostei da saia dele, tá bom? Me deixa em paz Também temos o Gael, que era um youtuber de Minecraft, né Mas ele acabou largando o canal depois de um tempo, né Ele tava triste, tava mal Eu entendo, ok? O cara passou a vida inteira jogando Minecraft É torturante mesmo, tô falando nada Mas eu iria de cartunizando Daí ele parou de fazer vídeo, mas ele voltou fazendo conteúdo de musculação Eu não sei, tá bom? Ele parou de procurar o portal do End Começou a procurar creativo Entendeu? Vem cá, Ender Dragon, vem Eu vou dropar seu XP num murro É isso aí, pô E agora, com os personagens devidamente apresentados Vamos para a nossa historinha Era uma vez Um videozinho que o Haluka postou 16 minutos de um gado redpill famosinho se humilhando Pô, quando eu vi isso, falei Redpill? Quem será? Será o Taylor Simão? Será o calvo do Campari? Não, era um jogador de Minecraft E assim, eu não achei nada que mostre que o Gael seja um redpill Também não procurei muito, vamos ser sinceros Mas desse pessoal eu entendo bem Que já me estressei muito com essa galera aí Inclusive apaguei todos os vídeos que eu fiz, né Os 15 vídeos sobre Migital que eu fiz Porque eu tava triste, eu não tava postando vídeos O único que os comentários que chegavam em mim Era de velho falando Nossa, você gosta de ser corno Eu acho que eu posso apagar, né Tá me fazendo tristinho E daí esse vídeo aqui do Haluka Basicamente, é ele e o Gael no Discord, né E basicamente o Gael falando que tava afim do Haluka Ok, tudo certo Achamos o casalzinho dessa história, não é mesmo? O que que vai acontecer agora? Vamos ter um final feliz? Algum deles vai ter câncer Sim, tá, eu tô gripado, me deixa em paz Ai, nossa, doeu, doeu a cabeça Ai, 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 ai Foi ranho pro meu cérebro O Haluka explica Que do nada o Gael chamou ele Porque ele estava no mesmo grupo e tal Olha, você liga nessa fofoca aí Eu preciso contar pra você Me liga O cara é um gênio mesmo Vou usar isso pra chegar na DM da Morena também E assim, do nada No meio dessa ligação que aconteceu O Gael meteu essa daqui, ó Eu achei interessante Tu vem pra cá pra essa mala temporada Eu até pagaria tua Ironberg Assim, caso você não saiba Ironberg é uma academia, tá bom? Que legal, né Minha academia ninguém paga, né Mas tudo bem, eu entendo Não sou um cabeçudinho, né Cabeçudinho, cabeçudinha, cabeçudintes Cara, Haluka, por favor Eu gosto de falar cabeçudo ou cabeçuda Mas tudo bem Olha, eu vou te chamar de cabeçudo, tá bom? Mas você vai poder escolher em qual gênero Você vai ser cabeçudo É complicado, né, pessoal? Assim, tudo bem É vergonhoso Tá tudo certo, eu entendo É cringe Mas, de certa forma, também é fofinho Olha como a gente é idiota Quando tá apaixonadinho por alguém, entendeu? Olha que coisa mãe fofa Todo mundo já teve essa fase Ok, talvez não tenha parte do cabeçudo Mas você me entendeu Minha conta bancária atualmente Ela tem uns de 90 a 110 mil reais Nesse vídeo aqui você fala Mano, o Gia tá em outro mundo, entendeu? Tudo bem, ele tá gostando do Haluka Mas ele meteu um papo de dinheiro Falando quanto que tem na sua conta bancária Na minha tem 100 mil Assim, é bem estranho, vai? Ele vai fazer o que? Vai comprar o Haluka? O que que você vai fazer, entendeu? Por que que você tá falando isso? Você vai comprar uma saia pro Haluka? É isso, entendeu? Eu aceito, não por nada Também ele pergunta quanto que o Haluka pesa aqui, né? Por que que você tá perguntando isso? Você vai botar esse peso no supino E vai levantar e vai falar Olha, eu te levanto como se você fosse um bonequinho Hum, tem um fofo Eu acho que se a gente fizesse algo juntos No esquema que eu estou te propondo, né? A gente poderia fazer algo muito maior Tipo uma família, não é mesmo? Na verdade é literalmente isso que ele propõe mesmo Olha isso daqui, ó Muito, a gente aluga uma casinha De comer as comidas O dia a dia A gente indo pra academia Fazendo o TikTok Fazendo tuas lives Eu produzindo os meus vídeos Uma vibezinha sequestro, né? Uma vibezinha psicopata americana Que legal E se olha esse vídeo você entende isso Ok, mas lá vem um plot twist O nosso segundo protagonista, Gianelli Fez um vídeo falando sobre o Halu Olha essa história Olha que coisa sensacional Melhor que Game of Thrones Gian fez esse vídeo aqui, ó Resposta ao Haluca E aí começa a confusão, entendeu? Coloca essa massa cinzeta pra funcionar O Gian fala que na verdade Eles começaram a se falar muito antes Muito antes deles estarem naquele grupo juntos lá Eles conversaram antes no Instagram No WhatsApp, papapá E agora eu tô confuso, entendeu? Quem que é o Kira agora? Eu não consigo saber E curiosamente naquela conversa no Discord lá Que tava tendo entre o Haluca e o Gian O Gian tava com a fotinho do Haluca É uma ironia do destino mesmo, né? O Haluca tinha falado no vídeo dele Que quando o Gian mandou mensagem Ele tinha acabado trocando o número Meio que dando a entender Que trocou o número Porque o Gian mandou mensagem Ou não também, né? Mas o Gian entendeu isso Vou fazer o que também? E o Gian desmente isso Ele fala, não, na verdade Tá aqui o print, ó Ele trocou de número Porque tinha vazado, tá, tá, tá E ele que me chamou pra avisadinha Também o Haluca nessa conversa Perguntou, ah, você não quer conversar no Discord? Inclusive eu queria saber Usar o Discord, entendeu? Parece ser legal Mas eu também não tenho amigo pra isso, né? Então dane-se Também tem outra coisa O Haluca falou no vídeo dele Que parecia que o Gian tava debochando dele Que ele ficava usando o pronome neutro e tal O que assim, é idiota, entendeu? Você entra no perfil do Haluca Tá lá ele e dele Se vocês conversam há um tempo Já era pra você saber disso, né, Gian? Menos um ponto pra você, Gian Tô dando ponto agora Que que ele virou um jogo Eu não sei mais o que eu tô fazendo Mas o Gian falou que na verdade Ele tava fazendo isso Porque ele tava muito confuso com as coisas Então assim, dá pra entender Considerando que ele tava apaixonadinho E quando você tá apaixonadinho Você não quer incomodar a pessoa Fica nessa confusão, né? Você fica naquela de adolescente De, ui, eu posso te chamar assim? Isso daqui tá te incomodando Você prefere que eu faça isso O que que você tá fazendo? Ui, ui, olha pra mim Eu sou virgem O Gian falou uma coisa muito importante Que o Haluca expôs uma conversa privada Ficou debochando dele Gargalhando dele ali Sendo que assim O cara só tava falando E mostrando os sentimentos dele e tal E da sexualidade dele E tal, tal, tal Assim, realmente É meio idiota É meio pau no cu Assim, se você olhar Realmente o cara ficou mal Mas também Olha pra mim, né? Quem sou eu pra falar de limites, não é mesmo? Mas assim Isso é mais um ponto de vista, entendeu? Porque pro Gian Ele tava mostrando os sentimentos dele Ele tava tentando alguma coisa ali Agora pro Haluca Era um cara que tava enchendo o saco dele na DM Eu falei Ah, eu vou zoar esse cara Eu tô falando disso Porque literalmente Tem um cara dois anos na minha DM Medindo fotinho do meu pé Eu super conversaria com esse cara Só pra fazer piada, entendeu? Assim, eu não ia ficar Nossa, os sentimentos dele Não tô nem aí O que que foi? Ah, ele ama a minha unha encravada Dane-se Acho que o Haluca Ele não foi pau no cu No sentido de ir lá E dar uma zoada no negócio Porque na cabeça dele Era só um cara enchendo o saco Mas acho que ele foi pau no cu No sentido de ir lá E dar esperança pro cara Tipo aqui, ó Nunca quisei na festa do Paulo Só queria encontrar você mesmo Tipo assim É claro que você fala isso Daí vocês vão ter uma conversa Uma ligação Óbvio que o cara vai de pau doido Entendeu? Também teve aquele negócio Do 100 mil lá na conta e tal Que o Haluca tinha falado Nossa, ele quer mostrar Que ele ganha 100 mil por mês E aí ele fala Não, eu nunca falei Que eu não ganhei 100 mil no mês Eu falei que eu tenho 100 mil no banco Assim, dá pra entender O que que você quis dizer Mas também dane-se Por que que você tava falando De dinheiro ali, meu Deus? Isso se você ver Pelo lado do vídeo do Haluca Agora se você olhar Por esse vídeo do Gian Tipo um cara que gosta de outro Ele acha que o outro cara Também gosta dele Daí ele tá meio que tipo Ah, vamos tentar uma coisinha junto Vamos Vamos morar junto E ter uma família feliz Por favor, vamos Por favor E depois desse vídeo Todo mundo ficou do lado do Gian Ele tá mostrando ali Ah, eu tenho sentimentos e tal E tava sendo zoado por causa disso A gente adora ficar do lado de uma vítima, né? Porque sim, né? Assim, sendo sincero Também dane-se Eu não tô nem aí pra esse assunto Parece um adolescente que gosta de outro Ele fica Eu posso te chamar de cabeçudinho? Eu posso te incomodar um pouquinho? Hein? Será que eu posso? Eu te chamo de idiota? Ah, eu te amo, idiota Fim, né? Eu aqui me envolvendo no romance adolescente, né? Pelo visto eu tenho o cara de casos de família agora, né? Mas o Haluka decidiu fazer mais um vídeo sobre isso É resposta ao GAL E um gorila chorando na thumbnail Tá bom, achei engraçado Sim, é foda Porque até então pra mim Ninguém tinha feito uau Uma grande merda ou alguma coisa errada Era só ponto de vista e dane-se Mas o Haluka começa um vídeo assim, ó Um ponto interessante que eu gostaria de falar aqui É que ele tá mentindo nessa parte Sobre ele ser bissexual Como assim desmentir, mano? O que você tá falando, entendeu? Assim, tudo bem Tem o argumento de Ah, ele acha que é bi Mas na verdade ele se atraiu por mim E eu pareço com uma mina É um argumento Tá certo, assim Pensando racionalmente Tá certo O cara tava apaixonadinho Tava confuso Tipo, meu Deus Ele parece com uma menina Mas é ele ainda Será que eu sou gay? Será que eu não sou? Não entendi, né? Na cabeça do cara tava uma confusão Fazer o quê, né? E assim, não tem o que desmentir daí Porque na cabeça do cara Realmente tá confuso Assim como na cabeça do Haluka Tava tudo bem zoar o cara num vídeo Expondo um bagulho privado Porque era só um cara enchendo o saco dele Entendeu? É isso que eu tô dizendo Por quê? Por quê que tem que ter briga Discussão, mentiras Por quê? Vamos todo mundo se abraçar Fazer uma grande suruba Mas enfim Ele fala no vídeo O Haluka fala no vídeo Que ele falou pro Jean Que o sexo dele biológico Era feminino Ou seja Nasceu com um setinho Nasceu com um pússi Caso você não entenda Não dá pra entender mais Mas também na cabeça do cara Devia ficar confuso Porque é uma mina Mas ele tá chamando de ele Eu não sei Talvez tenha algum motivo Na cabeça dele Esse que eu tô tentando falar Ou talvez não Talvez o Jean Esteja mentindo também Isso, essa é uma história de mentirosos Ponto final Prostituízo da história Na verdade o Haluka e o Jean São a mesma pessoa Eu fui longe demais né Vamos voltar aqui E basicamente o Haluka Fala que quem mentiu Foi o Jean e tal Porque eles não tinham intimidade nenhuma O Jean fala que eles conversaram antes Mas na verdade o Haluka Deixava ele no vá E tal, tal, tal E tal, tal E quem mentiu foi o Jean E o Jean fala Não, quem mentiu foi lá Ah meu, dane-se, dane-se Tá aí a história pra você Tá confusa? Que bom Porque é confuso mesmo Quem tá mentindo Não dá pra saber Você pode comprar um lado E ficar do lado de fulano Mas assim E a função aqui É apresentar a história pra você Deixe sua opinião aí Ou não Eu não sei Tô do lado de quem Eu tô do lado da briguinha Do que dá pra fazer piada Né Cabeçudinho Ah meu Deus Que incrível Se casem Eu quero aqui fazer uma petição Haluka e Jean Eu pago o casamento Por favor Se una Amém Oi Então Eu acabei de gravar isso daí No domingo né E agora é segunda Segunda às seis da tarde Estou editando esse vídeo Acabei de ver que o Jean Ele vai processar o Haluka Assim Eu sou meio contra processar as pessoas Tá Mas também não quero falar nada Que eu também não quero tomar um processo Então assim Jogar Minecraft né galerinha Eba Bom pessoal Eu não podia falar sobre isso Até recentemente Mas agora eu posso Sim pessoal Eu vou processar o Haluka No civil E no criminal